No momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe porquê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Todo momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro E o meu tempo de solteiro já foi E sabe por que eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Tô num momento meio assim querendo pensar A dor A dor Tô num momento meio assim querendo pensar 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 Tchau.